Fala meu povo, tudo bom com vocês? Tudo bom? A gente já cobriu WandaVision, estamos cobrindo Falcão e Soldado Invernal e a terceira série do MCU que vai estrear no Disney Plus é Loki. Aê Brasil! Loki vai trazer viagem no tempo, cagadeza toda na linha temporal desde o Ultimato, porque assim, convenhamos WandaVision, eu estou abrindo um negócio aqui que eu preciso ler daqui a pouco para vocês, convenhamos, a gente sabe que Wanda descacetou a mente dela porque o Visão morreu, aí a gente assistiu WandaVision, a gente sabe que Bucky e Sam estão chateados, hashtag chateados, porque o amigo deles morreu, também conhecido como Capitão América, e o escudo ficou e eles ficaram no samba doido sem saber o que fazer da vida. É, eles estão... é perda do crush, né? Eles perderam o crush deles e agora eles estão... Aí nasceu Falcão e Soldado Invernal. Exato. Agora e Loki? Loki pegou o Tesseract lá em Nova York e meteu-lhe o pé. Então, a gente tem que lembrar, a gente estava até reassistindo ontem o Guerra Infinita e aí a gente viu o Loki morrer nas mãos do Thanos. Só que o Loki, que vai estar na série do Loki, não é esse Loki que deu a vida pelo irmão. Não, é o Loki que pegou o Tesseract. Que invadiu Nova York a manto do Thanos. Isso, que pegou o Tesseract, que te olhou para o lado, olhou para o outro e falou, eita! Meteu-lhe o pé. Meteu-lhe o pé. E aí ele foi parar num lugar que vai virar para ele e falar, amigo, tu acha que pegar o Tesseract, meteu o pé e abriu uma cagadeza na linha temporal que conhecemos, vai passar batido. Hã? Tu tá achando? Não vai acontecer. É. Então vamos assistir o trailer. Na verdade é o segundo teaser trailer que saiu. O primeiro foi confuso. Teve muita informação, esse segundo não tem tanta informação assim, além do que tinha no primeiro. São dois minutos de trailer. É, mas não acrescenta muito ao que a gente já viu no primeiro. Eu prefiro assim. Também. Você já assistiu? Não. Mas eu sei que não acrescenta muito porque tem umas pessoas trabalhando com a gente que falou, Cris, não acrescenta muito. Eu falei, tá bom. E aí o que que acontece? A gente não fez conteúdo sobre o primeiro e a gente queria muito conversar com vocês antes da estreia, principalmente pra confirmar de que vai ter cobertura aqui no canal dessa série também. Então vamos lá assistir e bater um papo sobre quais são as expectativas para Loki. Bora lá, Crisiqueira. Viagem no tempo. Ah, que beleza. Bolado. Nossa, que lindo, hein? Nossa, a voz dele é boa, né? Ah, é um teste. Ah, não. Eita, fica quieta aí. Gama variado, viu? É muito bom, né? É muito bom, né? Nossa, que maneiro. Tu viu que é a menina de utopia? A Jéssica. Você não pode confiar em mim. Eu tenho estudado quase todos os momentos da sua vida toda. E você literalmente atrapalha as pessoas no back de 50 vezes. Eu nunca vou fazer isso de novo. Ele tá mais forte. Tá. Na moral. Então, vamos lá. Vamos começar pelo rolê. Time Variance Authority. É o nome dessa instituição que a gente vai ver na série do Loki. Sim. Eles são meio que igual aquela instituição de Umbrella Academy que gerencia as linhas do tempo. É igualzinho. E aí, eles existem nos quadrinhos e eles foram criados tipo na década de 80, num quadrinho do Thor, em 1986, para ser mais exato. Então, assim, antes que a galera comece... Nossa, isso é muito Umbrella Academy. É o contrário. Tá? Essa instituição já toma conta da bagunça das linhas temporais do multiverso da Marvel há muito tempo. E aí, eles vão aparecer aqui na série Loki. Por quê? No momento que o Loki pegou o Tesseract e viajou no tempo e saiu daquela linha ali, tipo, meteu o pé, ele abriu muitos braços. A gente viu isso em Doutor Estranho, né? O quanto que isso estraga a linha temporal e cria as linhas alternativas e tudo mais. Bom, esse Loki, ele vai ser usado como um mercenário contratado até para reparar o erro dele de ter criado essas linhas do tempo. Geralmente, essa organização age assim. Mas parece que é uma grande faculdade de causa e efeito. Porque o Loki age sempre sem pensar no efeito que as atitudes dele vão trazer. Então, a gente é bem capaz deles estarem treinando um Loki para ser colocado na linha do tempo que a gente está seguindo com todos os filmes e todas as séries do MCU que tem a consequência das suas atitudes. Que tem consciência das suas atitudes. Então, essa organização, ela tem agentes que trabalham para ela já, como apareceu ali várias vezes, várias pessoas diferentes. Tem cargos administrativos. É uma agência super burocrática mesmo, sabe? Exatamente como a de Umbrella Academy. Então, se você entendeu tudo o que rolou lá em Umbrella, você já entende tudo o que vai rolar em Loki. Mania. Eles trabalham assim. Eles têm agentes que, inclusive, nos quadrinhos, os agentes surgem. A cada pessoa que quebra uma variante e cria ramificações, agentes surgem para consertar. Só que, nesse caso, o Loki, assim como já aconteceu com diversos outros personagens da Marvel, ele vai ser usado como um agente mercenário para solucionar os seus próprios problemas. Nossa. Porque, tipo, as consequências do que ele fez foram muito mais bizarras do que outras pessoas que fizeram isso. Então, ele vai ser a pessoa que vai trabalhar nesse rolê mesmo para consertar as coisas dele. O interessante é que a gente não só vai ver alguns fatos históricos da humanidade como momentos importantes, eu acredito, né? Do próprio MCU. Do próprio MCU. Sim. Eu acho que, inclusive, a gente pode ter respostas, e isso seria muito legal da parte da Marvel, para coisas que talvez eles não tenham interesse de desenvolver como história, sabe? Tipo, ah, isso daqui aconteceu e é uma pulga atrás da orelha na cabeça do público. Vamos colocar, sei lá, o Loki para explicar isso daqui e resolve a cabeça da galera? Eu acho que seria legal se isso rolasse, né? Agora, curiosidades interessantes. Tem foto de set de filmagem que mostra uma mulher de cabelo curto, que, enfim, já está rolando várias exposições e tudo mais. Já tem gente criando teoria falando que pode ser a viúva negra, porque a Natasha já teve cabelo curto. Mas, assim, não faz muito sentido, porque a Natasha, quando morreu, tinha cabelo comprido. Então, realmente, não faz muito sentido. Ah, mas a gente está lidando com uma linha temporal, onde talvez uns morreram e outros não. Só que tem uma imagem que vazou, e eu podia ter separado, mas não separei, que mostra uma mulher com a roupa do Loki. Ah! E ela de cabelo curto, né? Ela com o cabelo meio pintado, meio não pintado. Então, assim, seria legal se a gente visse uma das versões, né? Que é uma coisa que já teve mais ou menos confirmado sem confirmar. Porque, assim, gente, teoria não confirma nada e fã não confirma nada. Quem confirma é a Marvel. Então, a gente pode ter aí a versão feminina do Loki, finalmente entrando no MCU, assumindo alguma posição. Não se sabe. Se vai ser só uma brincadeira da série, se vai ser pontual ali a aparição dela, ou se vai ser algo que vem pra ficar. A gente sabe... Aqui, ó. Essa aqui? Isso. A foto... Tá vendo? Na matéria... Na própria matéria da pessoa, que tá falando assim, ah... Fotos do set confirmam essa atriz, que é a Sofia... Estou tentando abrir. Sofia de Martino, como a Lady Loki, né? Isso é uma parada que... Enfim, ninguém ainda parou pra falar sobre isso. A gente não teve roteirista, diretor, nem Kevin Feige, nem ninguém falando, olha, vai, é ela, parabéns. Mas, tipo, é meio óbvio que sim. Sabe aquele negócio de fã não confirma, mas é tanta evidência que, meu Deus do céu, se não for também, pelo amor de Deus. Então, vai ter Lady Loki. Pode aparecer muita coisa legal. A gente tá na expectativa pra ser uma série divertida. Que vai trazer novos personagens. Curiosidades extras. Mas será que o Tom Hiddleston vai deixar de ser o Loki? Eu acredito que sim. Eu acho que existe essa chance dele deixar de ser, sabe? Eu acho que é uma coisa que os fãs já tem que se preparar, mesmo que não esteja confirmado. Sim. Porque a Marvel tá realmente renovando seu estoque de heróis. É um momento de transição. E a gente tá tendo mais representatividade. Então, eu acho que faria sentido. Vamos ver. Eu sei que tem uma galera aí que é fandom do Tom Hiddleston. Enfim, que tem muita gente que é apaixonada por ele. Mas pode ser que outras pessoas... Aí a foto dela. Com a roupinha, sabe? É, vamos lá. A direção da série fica na mão da Kate Heron. Não sei se é assim que fala o nome dela. Mas ela fez Sex Education. Ela trabalhou em Sex Education. Então, traz aí esse humor mais ácido. Uns takes, assim, que são mais focados realmente na trajetória dos personagens. É uma série mais alívio cômico. Enfim, a gente tá falando do Loki, que é o deus da trapaça e tudo mais. Então, a gente sabe que não vai ser uma série séria, como é Falcão e Soldado Invernal. Mas também não vai ser uma série muito focada em origem, como é WandaVision. Ele já tem uma história. Então, ele tá só consertando as tretas. É, até apareceu algumas especulações de que teria o Kid Locke também. A criação. É, isso. Então, eu acho que os braços que ele cria de variação vão trazer versões diferentes dele também. Sabe? Toda vez que ele conserta alguma coisa, cria uma versão diferente dele. É, e tipo, se é um multiverso, a gente sabe que as outras versões meio que já existem. Então, ele só vai lidar com isso. O que é muito legal, né? Isso é muito legal. E o roteiro da série tá na mão do Michael Waldron, que trabalhou, e todo mundo sabe, em Rick and Murray. Então, a linha do tempo bagunçada vem aí. É especializado em linha do tempo bagunçada. Exato. E além disso, tem o humor ácido de Rick and Murray também, que super combina com as histórias do Locke. Enfim, eu acho que o time que eles montaram pra seguir essa série é muito bom. É especializado. E o Waldron, além de estar roteirizando Locke, ele também é um dos roteiristas de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Ai, que maravilha. Que a gente sabe que tem conexão com essa série. É. Porque vem aí, né, gente? O Multiverso é uma realidade, não é mais dúvida. Então, vai ser muito legal ver todas essas conexões e ver como que a Marvel vai unir todos esses pontos. Sei lá, daqui a 10 anos a gente vai estar aqui olhando pra cara de vocês e falando, gente... Que loucura. Que loucura, né? Deu certo mesmo essa maluquice. Que maravilhoso. Mas eu tava até falando nos stories essa semana que dá pra confiar na Marvel, sabe? A gente não... A gente tá reassistindo os filmes, a gente tá vendo todos os pontinhos, sabe? Às vezes é uma reportagem na televisão de um filme que não tem nada a ver, mas que já abre um precedente pro universo inteiro que eles contam depois. A gente confia. Conteúdo não falta. E o que eles estão fazendo tá maravilhoso. Tá, pois é. E eu tô gostando dessa vibe de ter minisséries e não algo que a gente sabe que vai continuar ali no Disney+. Tipo, eles contam, eles abrem um parênteses, contam uma história ali e depois a gente volta pro cinema, que aliás, saudade de cinema. Sim! E é isso. Queria então confirmar pra vocês que vai ter cobertura de Loki aqui no canal. Provavelmente essa cobertura também se estende na Twitch do Mike, junto com Maidana, com Rafa, com o Cris, com todo mundo lá. E em junho estreia Viúva Negra. Como vocês sabem, vai estrear no cinema e no Disney+, com aquele acesso premium por um mês. E depois libera pra todos os assinantes do Disney+. Também. Boa! Então, vai ter conteúdo de Viúva Negra no canal assim que estrear. Sim. Beleza? Beleza! Conta aqui quais são as suas expectativas para Loki, essa série maravilhosa de Viagem no Tempo. Vanda bem? De Viagem no Tempo na MCU. A gente deu pensão. Tudo pra gente. Sim! Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri